Cresce a expectativa de um novo concurso para a carreira de escrevente. Dessa vez o concurso em pauta são os concursos para o interior, que abarcam ali o interior e o litoral de São Paulo. Então nesse vídeo eu vou te passar todas as informações atualizadas e também a minha expectativa em relação ao edital do concurso do interior do TJ São Paulo. E se essa é a sua primeira vez aqui, meu nome é Matheus Andrade, o brabo dos concursos. Foi aprovado em seis concursos públicos, um deles, o TJ São Paulo, concurso que eu tomei posse, trabalhei como escrevente, e que tem muito orgulho de ter passado em primeiro lugar, mesmo sem ter formação em direito, estudando especificamente para esse concurso três meses. Então nesse canal eu te ajudo com o conteúdo prático aplicável de quem viveu essa prova. E se você se interessa pelo TJ São Paulo, pode clicar em curtir e se inscrever nesse canal, porque sempre vai ter conteúdo para te ajudar. Bora falar então sobre o concurso de escrevente. Seguinte, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o tribunal aqui do Estado de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo em volume de processo, isso não é uma informação minha, é uma informação do próprio site do Tribunal de Justiça, tem muito processo, volume muito grande, e em decorrência disso, a gente tem uma frequência muito alta de concursos e um número gigantesco de aprovados. De verdade, eu desconheço algum outro concurso com perfil estadual que convoque mais do que o TJ São Paulo. Nos últimos dois anos, a gente teve mais de dois mil nomeados, escreventes que passaram e foram nomeados. É sem dúvida um grande concurso aqui para o Estado de São Paulo. Então, se você é do Estado de São Paulo ou é de uma região próxima ou se interessa por vir para São Paulo, o concurso de escrevente é uma grande oportunidade para você passar no seu primeiro concurso, conseguir estabilidade e um ótimo cargo. Talvez você tenha acompanhado, a gente já teve esse ano dois concursos para carreira de escrevente. A gente teve o concurso para a capital, a capital de São Paulo, e também para a grande São Paulo, as regiões em volta ali da RAG1. Então, a gente já teve dois concursos somente esse ano para carreira de escrevente, o Tribunal de Justiça já abriu um outro edital também, que é o edital de oficial de justiça. Enfim, o Tribunal de Justiça é um concurso que gira muito, tem muitos cargos vagos e a expectativa é sempre muito grande de quem estuda para concurso para se preparar para esse e conseguir uma aprovação. Bom, dito isso, a expectativa agora é do concurso do interior. Como vocês sabem, a gente chama de concurso do interior aquelas restantes, né? A gente tem 10 RAGs, só saiu o concurso para RAG1, a gente tem 9 RAGs. Aí a gente está compondo aí as comarcas do interior e também do litoral. Então, a gente tem 9 comarcas que não abriram edital e essa é a expectativa a partir de agora. E a expectativa em relação ao concurso do interior talvez seja maior do que a da capital. E eu falo por experiência, muita gente me manda perguntas, Matheus, quando vai abrir o interior? E eu entendo, porque na verdade, o salário da carreira de escrevente é igual. Esse que é um concurso que exige só nível médio, você vai ganhar inicialmente ali próximo dos 7 mil, 7.200 reais iniciais. Concurso com exigência só de nível médio. Então, o salário, embora seja igual em todo o estado, a gente tem no interior um custo de vida mais baixo. Tem, por exemplo, custo de moradia, custo de transporte, muito mais baixo no interior. Eu falo por experiência, quando eu prestei esse concurso, eu sempre pensei nele para passar no interior, eu passei na minha cidade, claro. E por quê? Porque basicamente a gente tem muito mais qualidade de vida, eu morava a 800 metros do trabalho. Eu poderia até ir a pé, eu não ia a pé, eu ia de carro, mas eu demorava ali cerca de 4 minutos para chegar no trabalho. Isso é qualidade de vida, numa carreira que é realmente estável, num bom cargo, para você ter toda a segurança e poder planejar a sua vida. Então, vale muito a pena, sobretudo, o concurso do interior, que você vai trabalhar em comarcas, de repente vai no litoral, morar na praia, embora no litoral também o custo de vida seja um pouco mais alto. Mas a expectativa sempre no interior é maior e por conta dessas questões mesmo de qualidade de vida. Bom, Matheus, e quando o concurso vai sair? Primeira informação relevante em relação a isso é em relação ao concurso de 2021. Esse concurso de 2021, embora tenha saído em 2021, foi homologado esse ano, agora, 2023. Esse é um concurso que demora muito tempo para ser homologado, porque ele tem muitas fases. Você tem a prova prática, você tem período de recurso, você tem a avaliação, a entrevista de avaliação, no caso de quem é cotas, avaliação dos deficientes, enfim, tem várias fases desse concurso e ele demora a ser homologado. E o Tribunal de Justiça só pode nomear depois que acaba o prazo, depois que ele é homologado. Nesse período até a homologação, ele não pode convocar ninguém. E aí, qual que é o ponto? Embora a gente tenha concurso vigente a partir de agora, o TJ sabe dessa questão do prazo para a homologação, o quanto demora. E normalmente o TJ abre editais antes mesmo de vencer o concurso. Foi isso agora. Esse ano, por exemplo, saiu o concurso TJ São Paulo Capital, nem tinha vencido o outro concurso, mas pela necessidade e o tempo que demora para homologar, eles já abriram um novo concurso. O concurso é o do nada. E aliás, esse fato de ter saído do nada teve um impacto significativo na nota de corte. A nota de corte baixou, não tinha muita gente preparada. Então eu quero que você já comece a pensar diferente. Você precisa estar preparado. O concurso TJ São Paulo sai às vezes do nada, como saiu esse ano, os dois concursos do nada. Saiu oficial de justiça, ninguém estava nem esperando. O concurso não sai há mais de 10 anos. Então não dá mais para você ficar esperando abrir o edital para começar a estudar ou esperar aquela... Ah, depois que vencer o concurso, TJ São Paulo é diferente. Ele abre antes mesmo de vencer o período final do concurso. Beleza, Matheus, e qual é a sua expectativa em relação ao concurso? Seguinte, a minha expectativa em relação ao concurso do interior é que ele fique para o ano de 2024. Essa é a minha expectativa. Agora tem um ponto. A gente tem, por exemplo, a RAGE 4, que é a RAGE de Campinas, que é uma RAGE que das outras vezes saiu junto com São Paulo. Tem um volume de contratações alto e tem uma série de expectativa em relação à RAGE 4. Pode ser que a RAGE 4 puxe as outras e saia antecipadamente ou, na pior das hipóteses, ela saia sozinha para antecipar esse concurso. Não vou cravar aqui a minha expectativa em relação a esse concurso é que ele venha todo junto no ano que vem, 2024. Provavelmente é de tal no primeiro semestre. E isso que eu quero que você tenha em mente. O fator tempo é determinante. A nota de corte no TJ São Paulo, ela tendencialmente, a nota dos aprovados é alta. Não dá para você esperar até lá para começar a estudar. Então, se você se interessou pelo concurso de escrevente do interior e quer começar uma preparação de forma antecipada para realmente conseguir essa aprovação, a gente vai ajudar você. A gente vai fazer um evento chamado Projeto Escrevente, onde a gente vai explicar detalhadamente como estudar para o concurso de escrevente. O concurso de escrevente é um concurso que você precisa ser estratégico, são 12 matérias e você precisa fazer uma nota alta para estar entre os primeiros aprovados. E quem vai liderar esse evento é o Ivan. O Ivan foi aprovado nesse concurso com 93% de acerto. É, na minha opinião, o maior especialista em TJ hoje e ele vai te ajudar com o passo a passo para você conseguir estudar para esse concurso. Então, se você está meio perdidão e quer retomar, eu vou deixar aqui na descrição o link para você participar a um evento da Brabo Concursos. A gente já aprovou centenas de alunos no concurso escrevente, então você vai poder saber exatamente a metodologia que funciona para ser aprovado no concurso escrevente. O link está aqui fixado na descrição e no primeiro comentário vai lá, se cadastra, é um evento gratuito para você retomar e passar no concurso que realmente vale a pena. Um outro ponto que faz esse concurso do interior se tornar mais vantajoso, a gente já teve dois editais, na verdade três editais, a gente teve o TJ São Paulo Capital, Grande São Paulo, a gente teve o TJ São Paulo Militar e a gente teve o Oficial de Justiça, ou seja, a fila vai andar bastante. Aquela galera que estava bem preparada vai fatalmente passar e tomar posse nesses cargos e você vai poder fazer uma preparação antecipadamente para concorrer com chances reais de ser aprovado no concurso ano que vem. Então começa a pensar em concurso dessa maneira, um projeto pensando a longo prazo e começando a estudar antecipadamente. Nos meus cursos, talvez você já conheça, o Escrevente 360 é o mais famoso deles, é o que mais aprovou Escreventes, a gente trabalha essa preparação de forma antecipada para você já começar as matérias mais importantes agora, material realmente focado no seu concurso, diferente do que você encontra no mercado e mensalmente com simulados, enfim, mentorias, vai ser bem legal depois de você conhecer esse projeto também, tá bom? Então foco no concurso de Escrevente e eu quero que você comente aqui embaixo qual a sua expectativa em relação ao concurso, sai esse ano, sai o ano que vem e principalmente, coloca aí a previsão e se você já começou a estudar. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.